A Escola de Formação da Juventude entregou diplomas a dezenas de estudantes que fizeram cursos de capacitação neste semestre. O programa de extensão atende jovens e adolescentes da região leste. No total, 111 alunos da Escola de Formação da Juventude da PUC Goiás concluíram os cursos profissionalizantes nas áreas de assistente administrativo, de fundamentos de políticas e direitos humanos, de empreendedorismo e de produção audiovisual, além de cerimonial social. A gente tem tido retorno dos alunos, principalmente do curso de assistente administrativo, e já estão trabalhando. Esse curso foi uma parceria que a gente teve com a incubadora de base social da PUC, com o verbo do CNPq, um projeto. Editais futuros virão, projetos futuros virão, então a gente tem uma expectativa muito boa de continuar com esse tipo de curso aqui na Escola de Formação. Os alunos ficaram satisfeitos com essa oportunidade. O Daniel escolheu o curso de assistente administrativo. Já a Lady Lane aproveitou para aperfeiçoar os conhecimentos na área de cerimonial social. Eu quero ser empresário, entendeu? E esse curso me ajudou bastante. Tive muita expectativa de construir minha própria empresa, construir meu negócio, tudo isso. Foi muito bom para mim. O curso com certeza atingiu, supriu minhas expectativas. No entanto, eu já trabalho na área, ou seja, o curso foi um complemento, né? A gente nunca pode ir, eu sei de tudo. Então, foi mais conhecimentos para mim e eu vou estar usando sim, com certeza. Além dos cursos profissionalizantes, os alunos da Escola de Formação da Juventude também aprendem lições para a vida. A gente sabe que no mercado de trabalho ele é bem competitivo. Então, se a pessoa não tiver vários aspectos ou características, ele não consegue um emprego e nem permanecer. Então, a gente tenta trabalhar com esses jovens e adolescentes todos esses aspectos para que realmente eles se destaquem no mercado de trabalho. Obrigado. Obrigado.